O exercício para estimular o ganho de massa tem que ser um exercício ruim. Ontem a Luciana brincou e falou, Bruno, tinha tempo que eu não sentia isso, aquele mal estar, aquela vontade de vomitar na academia. Isso é sinal de um treino bem feito. Então, se você vai para a academia e nunca saiu com aquela náusea, aquele enjoo, aquela vontade de vomitar, você nunca, provavelmente, nunca treinou da forma certa. E se você treina sozinho, provavelmente você nunca treinou da forma certa. Por quê? Porque o exercício tem que gerar essa acidose, ele tem que gerar essa lesão muscular para que o corpo estimule o ganho de massa, a hipertrofia. O que é a hipertrofia? É você pegar o músculo, lesar esse músculo, romper fibra e o seu corpo vir e reparar. Só que quando ele repara esse músculo, ele fala assim, se ficou ruim assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer ele um pouco mais forte. Aí ele faz mais forte, você aumenta o peso, rompe de novo. Aí o corpo vai e fala assim, vamos fazer ele mais forte agora. Aí você rompe de novo, faz de novo e o corpo vai. Assim é o processo de hipertrofia. Por isso que o exercício precisa mudar a repetição, precisa mudar o estímulo, precisa mudar o desconforto, precisa mudar o grupo muscular, precisa mudar o tempo todo. O exercício para hipertrofia é completamente diferente de ir na academia. E aí Obrigado.